Não sei, não sei se a festa deve ser aqui ou no Areias. Então? Se calhar no Areias era mais fixe. Aqui é mais para velhinho. Não, a sério. E no Areias há aqueles jeans maravilha e aquelas... Aqueles o quê? Jeans? Jeans? Claro. Festa que é festa, tem sempre jeans. E champanhe. Também quero champanhe. Oh, Candy, Candy. Vamos lá ver uma coisa. Nós pensámos, não foi? É que seria melhor tu abandonares as bebidas alcoólicas. Como assim abandonar? Deixares, não bebes mais. Porque é que... Olha, faz mal, não é bom. Mas eu ainda nem estou grávida. Xa, calada, tu és mal. Quando estiver grávida, ok. Aí penso nisso. Agora tenho tempo. Sinceramente, não é... Porque eu já quei um grande problema. Mas é que tu bebes e pronto. Podes descontrolar um bocadinho, falar um bocadinho de mais, dizer coisas que não leves, essas coisas. Estás a perceber? Não. Eu não sou nenhuma desbocada. Mas não é questão. É que tu tens uma tendência a ser um bocado histérica, não é? Oh, Manel. Não, um bocadinho, um bocadinho. Quer dizer? Bêbda, desbocada, histérica. Não, não. Mais. Não é nada disso que o Manel quer dizer. Mas disse. Mas não é nada disso que ele quer dizer. Ele só quer dizer que eu tenho que ter mais cuidado. É só isso. Eu não preciso de meus pais. Era o que mais me faltava agora. Olhem, e se querem-se montar com a minha linda barriguinha? Oh, Candy, é sério. Estás a fazer por favor. Desistam dessa. Vocês não são meus pais. Não são meus donos. E nunca vão ser. Calma, Candy. Calma. É que não nos faltava mais nada. Já viste. Já viste. Já viste. Obrigado.